Música Esta é a vila de Charpache, no sul da Bolívia. Lídia Mondac, que tem plantações de pêssegos, está procurando por formigas. Lídia aprendeu com os avós que quando as formigas trabalham para fortalecer os ninhos, é sinal que a tão necessária chuva está a caminho. O uso de conhecimentos ancestrais se tornou crucial na vila, agora que a chuva não chega quando deveria. Uma parceria entre o governo da Bolívia e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, está ajudando os agricultores da região a usarem práticas tradicionais em estratégias de adaptação para a mudança climática. Com os chamados mapas falantes, o projeto inclui o uso de bioindicadores e técnicas tradicionais no monitoramento do clima, para que se possa planejar melhor para o futuro. Como diz Lídia, é possível lutar contra a mudança climática, desde que todos os humanos se comprometam com isso. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.